DJ Jomerson e DJ Israel, a dobra top do fópol romântico, apoio WTHCB. Eu estou aqui tão sozinho, tão triste porque você não está aqui. Você me deixa e sai por aí, de mim não lembra nem da explicação. Não, não aguento mais, fica sofrendo aqui, esperando por você. Sei que vai doer, mas já me decidi, escuta o que eu vou te dizer. Eu não quero mais você, vê se me entende e não dá mais. Acho melhor me esquecer, e vê se não me procura mais. Eu não quero mais você, vê se me entende e não dá mais. Acho melhor me esquecer, e vê se não me procura mais. DJ Jomerson e DJ Israel, a dobra top do fópol romântico, apoio WTHCB. Eu estou aqui tão sozinho, tão triste porque você não está aqui. Você me deixa e sai por aí, de mim não lembra nem da explicação. Não aguento mais, fica sofrendo aqui, esperando por você. Sei que vai doer, mas já me decidi, escuta o que eu vou te dizer. Eu não quero mais você, vê se me entende e não dá mais. Acho melhor me esquecer, e vê se não me procura mais. Eu não quero mais você, vê se me entende e não dá mais. Acho melhor me esquecer, e vê se não me procura mais. DJ Jomerson e DJ Israel, a dobra top do fópol romântico, apoio WTHCB. Tchau, tchau, tchau.